Um copo foi encontrado, a matéria da mãe eu quero que você assista depois dessa, viu? Ó, um copo foi encontrado, tá? Na beira, na lateral do aeroporto, na seca do aeroporto Castro Pinto, em Santa Rita, tá? Segundo familiares, ele era usuário de drogas. Acompanha comigo na tela, vai, na tela, vai, 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 vai! Hã? Cadê o Flávio? Ô Flávio! Programa começou, Flávio! Aeroporto, no bairro de Tibiri, em Santa Rita. A gente conversa com o delegado Luiz Coutrinho, que neste momento se encontra aqui no local, junto com a polícia militar, pra saber se tem alguma informação acerca deste corpo encontrado. Aparentemente um jovem, mas não há informações se foi morto a tiros, afacadas, o que teria provocado essa morte, nem tampouco qual seria a motivação deste crime. Delegado Luiz Coutrinho, o que é que já tem de informação? O que a polícia já sabe sobre este crime de homicídio? Bom dia a todos, né? Agradeço o espaço que a gente fala e ajuda nessa investigação. Até agora a gente não tem muitas informações, chegamos agora no local, estava conversando com o pai agora que vai me passar demais informações. O que o pai disse é que chegou aqui, só tinha alguns observadores ali, né? Aqui perto, na esquina não tinha ninguém perto, na rua que está perto da cerca do aeroporto, né? E até agora a gente não soube nenhuma informação de qual instrumento pode ter sido a arma de fogo, a gente não sabe. A perícia foi acionada e a gente está aguardando que eles já estão aqui presentes, já estão chegando aqui pra fazer a perícia. Mas a gente pede através do canal de vocês, né? Agradeço, inclusive, pra qualquer pessoa que tenha aqui em Santa Rita, que tenha visto alguma coisa suspeita, que tenha anotado alguma informação, que não deixe de passar pro 97, né? É informação super importante, por mínimo que seja, sempre contribui pra investigação. No caso, é morador da comunidade. Eu não soube de informações ainda, mas eu creio que sim. Delegado, muito obrigado, bom trabalho. A participação da população agora será primordial, por meio do 97, para ajudar nessa investigação. Respondendo, ele mora aqui, aqui perto mesmo, ele mora aqui de Santa Rita mesmo. Beleza, muito obrigado. Tá aí então, e a gente deixa o apelo à população que possa contribuir por meio do 97 para ajudar nas investigações. A gente recebeu uma informação que não é oficial, de que ontem à noite foi registrada uma troca de tiros aqui na região da cerca do aeroporto. A polícia militar teria comparecido ao local, mas não há mais detalhes se a vítima deste homicídio teria sido vítima dessa troca de tiros, desses disparos que foram ouvidos aqui próximo à cerca do aeroporto na noite desta quarta-feira. É isso, eu volto com você. Obrigado, Flavinho. Flavinho tem hora que ele bota um óculos, tira o óculos, né? Obrigado, Flavinho, aqui, ó. Cacau, me dá imagem agora, daqui a pouquinho vai ter um caso aqui no programa.